Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Um homem foi morto a tiros no Jorge Teixeira, zona leste da capital. O motivo do crime ainda é desconhecido. Um morador de rua também foi morto no mesmo bairro e uma garota de programa foi assassinada. Andreu Lira Mendes, de 21 anos, foi assassinado com sete tiros na noite desta quarta-feira no João Paulo II, na zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, Andreu trabalhava vendendo frutas e era usuário de drogas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O morador de rua, identificado apenas como Johnny, conhecido como Loirinho, de 27 anos, foi morto no início da manhã desta quinta-feira no Jorge Teixeira, também na zona leste. O homem foi atingido com três tiros e teve o corpo abandonado em um terreno baldio. Os moradores ouviram os disparos e acionaram a polícia. Johnny cometia roubos na região para comprar drogas. E uma mulher de aproximadamente 30 anos foi morta aqui na rua Caldajás, na cidade de Deus, zona norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das nove da noite. De acordo com testemunhas, a vítima era conhecida como garota de programa aqui na área. A vítima levou um tiro na cabeça. As testemunhas ainda disseram que ouviram dois disparos e o barulho de um carro saindo das proximidades. Todos os três casos são investigados pela especializada em homicídios e sequestros. A polícia civil já identificou os suspeitos de terem matado a tiros o cantor Melvino de Jesus Júnior, da banda Júnior e Banda, no município de Codajás, a 200 quilômetros de Manaus. Há indícios de que o crime possa ter sido encomendado. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Os suspeitos ainda não foram apresentados pela polícia e as equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros investigam o caso. Quatro pessoas assaltaram uma lanchonete no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Na fuga, eles roubaram um táxi e, por não saberem dirigir, acabaram batendo em um muro. Um dos suspeitos morreu. O acidente foi na madrugada desta quinta-feira e causou a morte de Aldo Ribeiro Júnior, de 25 anos. Outras duas pessoas, Alexandre da Silva e Pamela Gabriele Mota, ambos de 22 anos, ficaram feridos. Os três, e mais uma outra mulher que conseguiu fugir, são suspeitos de assaltar uma lanchonete momentos antes do acidente. Segundo testemunhas, os quatro chegaram ao estabelecimento no bairro Coroado por volta de uma da manhã, anunciaram o assalto e levaram aparelhos celulares e carteiras dos clientes, além da renda do dia da lanchonete. Eles também roubaram um táxi. O problema é que não sabiam dirigir e, durante a perseguição policial, bateram em um muro. Os suspeitos chegaram a ser agredidos por pessoas que passavam pelo local e souberam do roubo. Com o quarteto, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e três munições intactas, além de R$ 600 em espécie e celulares roubados. Os suspeitos que sobreviveram foram encaminhados ao nono DIP e autuados por roubo e porte legal de arma. Hoje, a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela este ano no Amazonas. E um homem que veio de Altazes. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que foi comunicada da confirmação do caso de febre amarela apenas nesta quarta-feira. De acordo com a Fundação, a vítima é um homem, identificado como Luiz Carlos Guedes Soares, que é morador da comunidade rural Vera Cruz, no município de Altazes, no interior do Amazonas. De acordo com a FVS, o homem deu entrada ainda no mês de março, aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, com os sintomas da doença. Nós acabamos de receber a confirmação de um caso que ocorreu no mês de março no município de Altazes. Vale salientar que todos esses casos suspeitos, já se faz todo o procedimento naquele momento, ou seja, bloqueio vacinal, processo de investigação, realmente é feito para que se realmente não possa ter a reprodução desses casos. A Fundação informou que o homem já faz o tratamento em casa e que segue acompanhando os casos de febre amarela no Estado, mas que não há surto da doença aqui no Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. E uma reunião realizada em Brasília entre TRE e TSE decidiu os detalhes para a eleição suplementar para o governo aqui do Estado. As transferências de títulos devem ser feitas até 6 de junho e o prazo para o lançamento das pré-candidaturas encerra dia 19 desse mês. A reunião serviu para ajustar os detalhes da eleição suplementar. O primeiro turno vai ser no dia 6 de agosto e o segundo, caso necessário, no dia 27. Ainda depende da aprovação da minuta de resolução pelo pleno para que nós possamos divulgar de forma oficial essas datas. Ainda durante a reunião em Brasília, o TRE pediu um valor de R$ 18,5 milhões para realizar a eleição suplementar aqui no Estado do Amazonas. O valor foi aceito pelo TSE. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral pediu reforço na segurança e apoio técnico para a realização do pleito. Pedimos apoio das Forças Armadas, que aí já vem do convênio deles com o Ministério da Defesa. Pedimos apoio também de servidores da Justiça Eleitoral vinda do TSE ou de outros tribunais para ajudar na força de trabalho durante o pleito. E tudo que nós pedimos, pleiteamos, foi concedido de forma íntegra. Em relação aos eleitores, o período para resolver transferências de títulos termina dia 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas deve ir até o dia 19 desse mês. A data vai ser confirmada amanhã com a aprovação da resolução pelo pleno do TSE. Apesar disso, já temos o primeiro pré-candidato, é o deputado estadual do PT José Ricardo. Além dele, nomes como do advogado Marcelo Ramos, dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, e além do ex-governador Amazonino Mendes e do senador Eduardo Braga, são esperados para concorrer ao governo. Para este sociólogo, agora é hora de analisar o melhor governante para o futuro do Amazonas. Então agora o eleitor amazonense, diante da cassação do governador, ele tem a possibilidade de fazer o exercício da análise dos projetos que vão surgir para essa próxima eleição e a partir daí conseguir votar diferente em relação a essa questão histórica. Venezuelanos confirmam que são trazidos a Manaus por atravessadores e são obrigados a pagar para chegar até Boa Vista. Só depois eles conseguem seguir para a capital do Amazonas. O prefeito Arthur Neto foi à Brasília discutir a situação de emergência social aqui na capital e disse que acionou a Polícia Federal para investigar essa suspeita de tráfico de venezuelanos. Simplício confirma a suspeita. A dificuldade de passar na fronteira faz com que os imigrantes passem pelas montanhas durante a noite. Depois, eles afirmam que são obrigados a pagar R$ 150 por uma carona até Boa Vista. A situação preocupa as autoridades. O prefeito de Manaus foi à Brasília para pedir apoio do governo federal em ações emergenciais. O município também solicitou à Polícia Federal para investigar a ação de coiotes, pessoas que cobram para atravessar os estrangeiros do país vizinho. O caso é muito grave. Tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível. E tem seguramente a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave que merece atenção do governo do estado. A prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal. Aqui em Manaus, o número de barracas na avenida de Jamabatista, ao lado da rodoviária, aumentou nos últimos dias. É que toda semana chegam novos imigrantes à capital. Simplício e a família estão aqui há menos de uma semana e o motivo é o mesmo. Aí é comida, aí é roupa, aí é todo. Até o início da semana eram 355 refugiados em Manaus. Nesta semana, duas pessoas morreram com tuberculose e mais três crianças foram diagnosticadas com a doença. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Música